meu amor tudo bem hoje vamos aqui ó com mais uma caixinha da avon e maravilhosa cara você que ama você gosta de abertura de caixa só começa deixando um lado começa se inscrevendo aqui no canal porque a gente sempre tem vídeos com a bom aqui tá abertura de caixa abertura de produto maquiagem só com avon então assim se inscreve aqui tá e deixa um like pra você ficar por dentro de tudo que acontece no nosso canal tá bom vamos abrir essa caixinha aqui temos aqui o boleto também que não queremos não gostamos e eu também jogado aqui ó não lembra mais o que tem a ordem meninos acabaram de se desligar aqui pra mim os meninos sempre muito certo com o horário um negócio aqui né agora que na hora de abrir semana passada tivemos aí vídeos é de maquiagem de natal só usando produtos da avon tá bem pertinho aqui eu não sei colocar o card gente me ensinem como é que coloquei tal de card aqui em cima porque eu não sei botar tá vamos lá não são muitas coisas tá bom como eu sempre falo pra vocês antes eu vim aqui com duas campanhas né juntava tudo e vinha com duas campanhas juntas esperava chegar chegava uma esperava chegar a outra e juntava e fazer o vídeo pra vocês agora não como nós estamos com o vídeo aí de segunda a sexta a gente vai chegando as coisas eu vou abrir e vou mostrando pra vocês tá bom então não são muitas coisas tá tá começando com esse kit de sabonetes ó é uma linha nova tá bom é a eu vou livre a flor da pele ó aquela ver aquele verdinho toda vez que tem esses lançamentos eu compro sempre o sabonete primeiro porque se eu gostar do cheiro eu compro os outros né porque eu acho que o sabonete ele tem um cheiro muito próximo de perfume e hidratante e eu gostei por ser lançamento achei bem legal bem bacana tá cheirosinho sim mas eu vou fazer um vídeo abrindo essas coisas nada toda que hoje não tá com uma outra outra recebido da avon e faço um vídeo só veio também olha só que legal a mostrinhas inclusive do perfume que eu comprei que vamos ver pra vocês já já olha a união me mandou duas amostrinhas do alegria brasileira que está aqui olha só alegria brasileira avon bacana também vou abrir com vocês perfuminho pra gente sentir cheirinho ver se é bom você não é aí tive que comprar outro sabonete gel porque o meu sabonete gel cara eu não sei como as coisas dessa casa somam desse jeito sumiu sumiu meu sabonete gel da avon aquele da clear skin eu gravei um vídeo de rotina minha filha depois não vi nunca mais aquele sabonete eu comprei o outro ó que nunca é demais né sabonete pra mim nunca é demais porque eu uso esse sabonete assim da perigosa de manhã e à noite então cara dura um mês só acabou aí né então nunca é demais se eu achar o outro vai ser melhor ainda né mas eu comprei esse daqui porque eu gosto de ficar fazendo vídeo pro instagram então sempre tem que ter veio também uma outra amostrinha aquele individual blue sunset olha só que também é lançamento vamos ver se ele é cheiroso vamos ver se ele é cheiroso porque eu comprei ele também mas o que está aqui ele é presente eu não vou abrir então vou sentir cheirinho dele ai que delícia muito verão mesmo ó não vou espregar tá vou fazer assim para espalhar espalhar secar e ele é bem gostosinho eu comprei também mas pra dar de presente de natal muito gostoso bem fresquinho sabe bem verão mesmo ele tá aqui ó blues sunset muito legal mas eu não vou abrir que é presentinho esse comprei também aqui ó temos aqui também o shampoo progressiva estende vocês lembram que eu comprei a máscara né eu comprei a máscara e não tinha shampoo e dessa vez eu comprei o shampoo para fazer videozinhos é só com avô né eu já tenho já o shampoo e a máscara que dá o efeito aí real da linha né aí eu comprei o shampoo ó pra fazer tudo que tá aqui dessa vez é meu tá gente tudo aqui é meu porque você não tem muitas coisas temos aqui um batom não é repetido batom na urgência deixa eu ver aqui na coisa peraí ah veio de incentivo veio de incentivo batom efeito glóis cereja bocão obrigada eles me mandaram amor abate na verdade né não foi bem efeito glóis é meio de incentivo esse daqui que é o da color trend matte magnolia e eu comprei também por último por último amigas acabou esse lip balm tint ó magnolia eu comprei um só eu falo pra vocês que tudo que dá bom eu compro eu não ganho eu compro tá quando chega a caixinha assim dá bom as coisas que eu comprei e aí eu compro um com o lançamento eu compro um se eu gostar eu compro mais um ou mais dois aí esse aqui que lançamento aquele lip tint eu comprei um só comprei o magnolia será que é bom gente tô muito curiosa nele tem as revistas né moda em casa com a frozen temos também aqui a campanha 4 com a linda que eu gosto muito dela ó luz de milha maravilhosa eu gosto muito muito dela oro muito pela vida dela inclusive ela 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 combina muito com o vovó também a rib speak de negócio olha vem aqui um negoção aqui ó parabéns você está entre as revendedoras mais presentes com a avon em 2019 gratidão define nosso sentimento que legal gente uma caixinha bem bonitinha olha aí incentiva gente né mas vamos saber ele que a minha intenção aqui avon é consumo próprio tá consumo próprio para o canal para trazer conteúdos para vocês então eu optei por começar a revender avon para mim mesma claro que estende para as meninas né estende para as minhas amigas enfim mas a minha intenção real com avon desde o começo foi para consumo próprio que compensa mais né eu como revendedora a gente consegue um pouquinho mais barato ainda vou comprar todos os lançamentos e vim aqui trazer para vocês é os conteúdos com os lançamentos então às vezes não tem muitas coisas porque eu foco mais nos lançamentos que foi a intenção realmente de começar a revender a avon tá para consumo próprio para trazer aqui as resenhas dos lançamentos então eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo rápido simples poucas coisas sim mas com muito carinho tá bom vou estar fazendo um vídeo resenha do perfume desse lip também tá esse lip tint aqui também vou estar mostrando ele para vocês em algum vídeo aí de meio que rapidinho para o verão pode ser que eu uso ele tá você já deixa o celular e inscreve aqui no canal para os demais vídeos que 11 vir só com avon querida avonzeira nós somos hashtag avonzeira são assim tô muito beia mesmo cara tô muito beia olá coloquei o perfume aqui né para a gente sentir o cheiro e finalizei o vídeo não falei nada mas gente é muito cheiroso não se cheira muito de verão mesmo masculino mas o feminino usaria também esse daqui viu é um docinho gostoso sabe um docinho bem verão muito gostosinho adorei uma delícia esse sunset um beijo meu neném um beijão aqui ó bem lindo no seu coraçãozinho cheiroso e a gente se encontra amanhã amanhã estamos aqui pleníssimas forte beijo até lá